E aí galera, beleza? Como que cês estão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um teste aqui no canal, que é um teste de mulher interesseira. Galera, eu queria dar um aviso aqui pra vocês de uma forma em que eu venho ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa, que é através da iKeyOption. A iKeyOption é uma plataforma onde você faz operações binárias e você pode estar ganhando dinheiro pela internet, tanto na sua casa, quanto viajando ou em qualquer lugar do mundo. Pra você estar operando na iKeyOption é muito simples. Acesse a plataforma que dentro dela tem vários cursos, vários treinamentos que você pode aprender a operar antes de utilizar o seu dinheiro real. Eu vou fazer aqui uma operação pra vocês verem como que esses treinamentos funcionam. Vou pegar aqui o meu celular. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor. Olha lá. Mano, vamos ver. Foi. Foi. Olha lá. Mano, 87 dólares. 87 dólares em uma operação. Vou aproveitar que eu tô com sorte, que eu mandei bem nessa. Vou fazer mais um. Vamos ver aqui quantos que eu vou conseguir ganhar. Bom, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Nosso valor. E foi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Consegui. Ganhei 174 dólares nessa operação. Mano, 174 dólares. Vocês viram aí que em duas operações eu fiz praticamente 300 dólares. Com o valor que tá o dólar hoje, isso dá aproximadamente mil reais. Então, mano, é uma ótima oportunidade pra quem quer tá fazendo essas operações binárias na internet e tá fazendo uma renda extra. Então, eu vou deixar o link da iKeyOption aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Beleza? Corre lá, faz os treinamentos, usa o dinheiro fictício pra você aprender a operar, que vale muito a pena. Beleza? Isso mesmo, rapaziada. Hoje aconteceu o seguinte. Eu marquei de sair com uma menina em que eu conheci em um aplicativo de relacionamento. Esses aplicativos de relacionamento que tem, aquele famoso match ou no match, né? Tipo isso, né? Você arrasta pra direita e arrasta pra esquerda. Conheci uma menina lá e eu marquei de sair com ela. E essa menina aí, mano, ela tá empolgada, pelo menos é o que eu acho, que ela tá empolgadona, porque eu chamei ela pra gente dar uns rolê de XJ6, tá ligado? Que no caso, mano, é essa lindeza aqui de moto. Essa moto aqui é maravilhosa, né? Vamos falar a verdade? Só que, gente, eu não vou encontrar com ela de XJ6. Eu vou encontrar com ela com a moto mais nova que eu tenho aqui na casa. Que no caso, é essa CG Titan aqui, que tem ali, ó. Até ferrugem tem nela. Meus amigos do céu, a motinha aqui tá sofrida, viu? E, mano, eu quero muito ver a reação dela na hora que a gente chegar lá de Titã. Eu não faço ideia se ela vai levar numa boa, se ela vai querer sair comigo do mesmo jeito, ou se ela vai ficar pistola. Porque eu falei pra ela que a gente ia andar de XJ6, que, inclusive, eu ia até dar uma empinadinha com ela. Que eu ia fazer ela passar um pouquinho de medo. Então, ela deve tá um pouco empolgada, assim, com o rolê de XJ1. Ela deve tá pensando que vai ser uma adrenalina. Mas, na verdade, a adrenalina vai ser nessa moto aqui, que tá falhando pra cacete, tá estragando, tá derramando até gasolina no motor. Ó, o jeito que tá. Ai, caramba, esse encontro vai ser da hora. Então, ó, já deixa o likeão aí, se inscreve no canal. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. São 3 vídeos por dia aqui no canal agora. Então, não esquece de deixar o sininho aqui de notificação ativado, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a titanzeira. E partiu pro nosso encontro agora. Bora lá, Titã. Desejamos boa sorte pra gente. É nóis. Fui! Tamo a caminho aqui já. Titanzeira aqui, mano. Tá sofrendo pra subir a subida. Olha isso, véi. Olha isso. E, mano, tô próximo já ao prédio dela. Ela falou pra mim que era um apartamento, né? Aqui por perto. Já peguei o endereço, olhei aqui no mapa. E, mano, agora é chegar, véi, de titanzeira. E ver aí o que que ela vai falar, né, mano? Será que essa menina aí é interesseira, sim ou não? O capacete dela tá aqui. Se ela quiser ir comigo, ela vai mostrar ser uma pessoa muito humilde. Agora, caso ela não querer por conta da moto, é porque é interesseira, né, rapaziada? E aí que a gente entra pra tirar a prova disso, pra fazer o teste, pra descobrir se existe mulher interesseira ou não. A gente já descobriu muitas por aí, mas já descobrimos também muitas mulheres humildes. Então, não dá pra generalizar, né? Tem mulher que escolhe o cara pela moto, pelo carro, sim, mas tem muita mulher que não. Então, por isso, a gente tá indo nesse encontro aqui com a titanzeira. Meu Deus, o velocímetro da titan tá meio louco, parece. Tá esquisito, hein? Tá fazendo assim, ó. Meu Deus, é mais um apetrecho aí pra titan, né, mano? A titan vive muito, né, tio? Vive muito. E, mano, tomara que dê certo isso aí, né? E se ela mandar eu, tipo, buscar a XJ6, eu vou ter que pegar e trollar ela, velho. Vou ter que trollar ela. Vou ter que trollar ela se eu tiver que buscar a XJ6. Então, vamos pro teste, né? Vamos pro teste. Seja o que Deus quiser, vamos pro teste. Se eu não me engano, é na primeira rua aqui, depois que eu virava ali. Então, já é aqui, ó. É, isso aqui mesmo. Ai, meu Deus do céu. Já deixa o like aí, gente. E se inscreve aqui no canal. Você se inscrevendo, eu sei que vocês querem mais vídeos igual esse. E eu vou tá trazendo muito mais. Então, se inscreve aí e deixa o likeão. Qual prédio será que é? Será que é nesse? Pela mensagem, ela falou que tava aqui na frente, já. Não sei se é nesse ou nesse, né? Opa, acho que é ela ali, hein, mano? Aí, acho que é ela mesmo. Cabelão preto. Ela é gata, essa mina, hein, mano? A mina é gata, rapaziada. Vamos ver como que vai ser. Ei, cheguei. Beleza? Tudo bom? Tudo bom? E aí? Demorei um pouco? Demorou. Você falou que já tava descendo. Você falou que tá aqui, já tava descendo. Eu falei, nossa senhora. Eu achei que você não ia vir. É? Eu achei que você não ia vir. Eu achei que você não ia vir. Deu um BO. Aí eu vi que essa moto aqui, não sei se. É de bolo. Aí... Bora fazer alguma coisa então na cidade. Você falou que... Ah, eu achei de boa. Porque você tava animada pra gente sair. Bora lá. Ah, eu acho que você tá de bolo. É de boa por quê? Porque sim. Porque não foi o combinado. Ué, mas... A gente sai do mesmo jeito. É combinado entre nós dois. Por causa da moto? Talvez, Ué. Mas, pô, a moto... Por que você acha que é pela moto? Ah, eu não sei. Porque... Ah, eu trouxe o capacete pra você. Tá tudo aqui, tipo... Certinho pra gente poder sair, entendeu? Tô com uma coisa errada. Não foi esse nosso combinado. Eu tava tão animada pra nós sair. Agora sempre muda, assim, de opinião. Não quer mais. Mas não foi esse nosso combinado, né? Ah, eu sei, né? Combinado. Me dá um acelerio de x-giota. Falei com você que você ia passar o mesmo, mas... Não, não vou não. É que não deu. Tive que entregar ela pra um amigo meu. Que ela não... Não tava comigo hoje, sabe? Não, não sei. Mas por quê? Só por conta da moto? Não, talvez, ué. Não sei. Você quer que eu vou... Por que você acha que eu não vou ficar com a moto? Não sei, porque você mudou de opinião. Você falou pra mim o vídeo, buscar, eu tô aí. Sim, eu tava esperando o cliente sair, mas... Isso? Não quero. Não sei. Entendi errado. Não. Não, não, não. Fazer assim, eu busco lá e tá uma moto pra você. Não, piorou, ué. Entendi. Você tá falando que eu sou interesseiro? Não, mas é porque, sei lá, você viu a moto e você não quer mais sair. Não, eu já tava esperando algo do tipo. Eu mostrei a sua foto pra minha amiga e ela falou que você é cheio de fazer esses vídeos, querendo falar que as meninas são interesseiras. Não, eu não vou. Não, eu não vou. Eu não vou. Entendendo. Certeza que isso aqui é uma trollagem. Não é? 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 Não é? Não, não vou. É? Não, sim. É só por conta da moto? Não, não quero. Nem essa, nem a outra, né? Poxa, mas é uma coisa inesperável, entendeu? É uma coisa inesperável, entendeu? Pra mim tá tudo bem. Não, pra mim também tava tudo bem. Tava esperando, mas... Você veio com essa moto, quer buscar outra pra eu sair como interessante? O que que eu faço pra nós resolver? O que que eu faço pra nós resolver? Não, tô de boa. O que que eu faço pra nós resolver? Vai? Não, eu já sabia... Caralho, vai ter seu coração duro. Não, né? Poxa, mas aqui com a motinha vai mudar, não vai mudar nada. Não, não vai mudar nada, mas eu tô tranquila, eu não quero. Tá me esperando... Alguma coisa... Então vamos ficar aqui conversando, né? Não tem problema. Não, tudo bem, então. Fica aqui conversando, mas você não quer ir mesmo, não tá? Não, eu vou entrar, eu vou. Outra hora qualquer coisa combina alguma coisa, tô de boa. Beleza? Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E os. Não, eu vou botar o YouTube, né? Aê rapaziada? Confesso, dá uma tristezinha. Cê é louco, mano. Ah, mano. Poxa, agora eu fiquei chateado, hein? Jurava, velho, que eu ia conseguir pelo menos dar uma volta. Pô, se ela não interesseira, então vamos aqui, né? O que tem de errado, mano? Vamos sondando essa Porsche aqui, ó. Aí. Que nave, hein, parceiro. Cê é louco, Cayenne? Toma. Nervosa, hein, mano? Nervosa, hein? Aí. Que merda, hein, mano? Fomos no encontro e deu ruim. Mas, bom, faz o seguinte, mano. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acham disso aí que rolou, né? Deixa aí o que vocês acham nos comentários. Vou estar de olho em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais testes igual esse. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral aí que tá acompanhando. Muito obrigado. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias aí. Meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Então fica ligado. Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo, hein? E agora, valeu, e fui!